Olá pessoal, aqui é o professor Márcio e agora eu vou para a parte 3 do tutorial. Eu vou criar uma nova postagem e vou inserir uma imagem. Então eu venho no botão nova postagem e o ambiente muda para o ambiente de edição de postagem. Então temos aqui postagem, título da postagem, eu vou botar aqui imagem. Temos aqui dois modos de postagem, o modo escrever e o modo HTML. Eu vou focar agora neste momento no modo escrever. Então, temos aqui uma barra de ferramentas que é muito similar com a barra de ferramentas dos editores de texto. Desfazer, refazer, fonte, tamanho da fonte, estilo da fonte, título, subtítulo, título secundário normal, ele muda com o estilo da fonte de acordo com a função que tem cumprindo o texto. Negrito, itálico, sublinhado, taxado, cor da fonte. Marcador de texto. Para inserir links, para inserir imagens, que é a ferramenta que nós vamos usar neste tutorial. Para inserir vídeos, que podem ser vídeos que a gente sobe do nosso computador para a internet, ou vídeos do YouTube. Caracteres especiais. Essa ferramenta é para dividir postagens que estão muito grandes, para ficar aparecendo só uma parte na postagem final. Se a pessoa tiver interesse em ler o resto, ela clica no link e a postagem é expandida. Alinhamento do texto. Listas numéricas, listas com símbolos, citações. Remover formatação, para quando a gente copia o texto de um site ou de um outro lugar, e o texto vem com uma formatação estranha. Correção ortográfica. Marcadores, são etiquetas que a gente bota nas postagens, para agrupar postagens com as mesmas etiquetas. Programar para postar em uma determinada hora, e obter o link permanente da postagem. Ah, e aqui também, se a gente quiser postar, informando o local onde a postagem foi feita. Bom, a intenção desse tutorial é ensinar a postar uma imagem. Então, se eu clicar no botão imagem, o que vai acontecer? Aparece uma nova janela, com opções de fazer upload, de um arquivo que está no meu computador, ou de arquivos que já estejam previamente armazenados no álbum de fotos e de imagens do blog. Posso subir uma imagem do celular, ou posso subir da webcam, ou diretamente de uma URL, de um endereço na web. Eu vou fazer o exemplo mais simples, que é escolher um arquivo do meu próprio computador. Vou subir a imagem aqui. É uma imagem do Pokémon GO. Então, aqui está a imagem. Eu vou apenas adicionar a imagem selecionada. Pode ser mais de uma. E aí, eu posso salvar a postagem para continuar editando. Posso fazer uma pré-visualização. Ou eu já posso publicar direto. Então, eu publiquei direto. E aí, eu quero visualizar o meu blog. Então, está aqui a imagem. Se eu quiser postar imagens que estejam na internet, então, eu preciso ir até o site onde está a imagem, copiar o link direto para ela, e adicionar a partir de uma URL. Isso encerra esse tutorial simples. Até o próximo tutorial. Tchau.